Quero compartilhar com você nesse vídeo uma experiência que eu tive com um cliente da sessão do Strava que tem como objetivo sair de 10, entre 10 e 15 mil reais por mês para, daqui a algum tempo, 100 mil reais por mês. É muito interessante casos como esse, porque ele inicialmente tinha até participado do workshop Mentalidade 100K, que é o seguinte, eu já falei algumas vezes que eu tive dois destrabes e a gente precisa continuar destravando, mas eu tive dois destrabes. O primeiro foi o destrave até chegar a esses 10, 15 mil, ou seja, o destrave de já ter o suficiente para viver e depois o destrave de ter abundância mesmo. E realmente são destraves diferentes, são bloqueios diferentes, inclusive. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com você esse caso dele em específico e qual é o objetivo aqui desses vídeos. Trazer para você clareza. Pode ser que você esteja usando técnicas de reprogramação, fazendo algum curso, fazendo alguma coisa assim e talvez a coisa não esteja acontecendo como você imagina. Se você não tiver a clareza exata de o que me atrapalha, realmente não vai ser simples de você desbloquear e alcançar aquilo que você realmente espera. Então, como aqui atendo muita gente, eu posso trazer para você praticamente aqui todos os dias um relato, um tipo de bloqueio diferente. Bom, no caso específico dessa pessoa, que é realmente o padrão para quem já chegou nesse nível, são dois possíveis problemas, possíveis crenças que estão atrapalhando ali. Primeiro é a falta de permissão, o merecimento, e segundo é a questão da identidade. Como que era o caso dele nesse sentido? Primeiro, o que seria essa questão da permissão? É se permitir mesmo, é o que o próprio nome já diz, é sentir que eu posso. Eu posso no sentido de não vai ser errado, não vai ser ruim. Qualquer coisa que na nossa mente vier associada a algo ruim, algo que não vai trazer benefício, ela vai nos bloquear nesse sentido. E nesse quesito de permissão, existem alguns tipos mais comuns. Então, por exemplo, tem uma permissão que é muito comum para as mulheres, que é a permissão de ganhar mais que o marido. Tem a permissão de ganhar mais do que os pais. Tem a permissão de ser o melhor em algo. Tem a permissão de ter o melhor. São vários tipos. Tem a permissão de ter uma vida leve e fácil. Mas olha só como que as coisas são interessantes. Essa pessoa específica, ele trabalha como um nome digital. Ele até falou, é um nome bem interessante. Que é o quê? Ele viaja o mundo junto com a esposa. E o negócio dele é o negócio que permite isso. Ele tem um negócio online que permite com que ele tenha essa liberdade. Então, até nessa questão de permissão, de ter uma vida leve e da fácil, eu falei, cara, isso aí para mim é o meu mantra. Eu já tenho isso e fico muito confortável quando me dizem isso. Isso é uma questão para muitas pessoas. Eu falei, cara, só disso já ser uma coisa que faz sentido, que você já aceite isso bem e já é excelente. Só que qual que era a questão dele? Era exatamente, nesse aspecto de permissão, a permissão de ter o melhor. Permissão de ter o melhor. Por que isso é uma coisa que faz sentido? Olha só. Ele já está ali num nível entre 10 a 15 mil, que para o estilo de vida que ele tem hoje, é o suficiente. Ele não necessariamente precisa mais. Ou seja, não existe um motivo. E sem o motivo, motivação, motivo para ação, sem a motivação a gente não faz nada. A motivação é a primeira coisa. E no caso dele, não tinha esse motivo exato. Por que? Uma das coisas que ele tem, que é essa permissão, que ele não tem essa permissão de ter o melhor, que era por quê? Ele até falou, olha, eu sou um irmão mais novo e eu sempre fui acostumado com o, entre aspas, o resto. Então, a roupa era o que passava do irmão mais velho para o irmão mais novo. As coisas eram, era assim, olha, se der, fica com isso aqui. Enfim, não tem aquela questão, não tinha, não foi criar aquela questão de, olha, você tem aqui o melhor, você merece ter o melhor. E ele falou, olha, isso aí para mim é uma coisa muito clara. Ele até citou vários exemplos, né? De coisas que, talvez ele já tem o dinheiro para fazer, só que escolhe fazer uma coisa inferior. Sem explicação, teoricamente. Mas a explicação é, falta de permissão de ter o melhor. Então, para que ele vai querer mais? Ele vai fazer o que com esse dinheiro a mais? Basicamente isso. Sendo que ele mantém aquele estilo de vida ali, sempre escolhendo as coisas mais básicas. Então, é para você perceber como que a crença realmente impacta diretamente nas atitudes que a gente tem. Então, era essa questão na permissão. E também uma questão de identidade. A questão de identidade é basicamente como você se enxerga hoje. Eu falei, como você se enxerga hoje nesse aspecto financeiro? A questão da identidade tem vários aspectos aí, né? Mas no aspecto financeiro, ele falou, cara, eu ainda me vejo uma pessoa limitada financeiramente. Porque eu até consigo, aqui uma renda ok, mas eu não consigo guardar. Que é uma característica de falta de permissão, falta de merecimento também. Quando eu até, ah, eu ganho relativamente bem, mas não consigo juntar, não consigo guardar dinheiro, é uma característica, é preciso investigar aí. Mas muito possivelmente existe uma questão também aí de falta de merecimento, falta de permissão. Então, olha, se acontecer alguma coisa aqui, que sair do eixo aqui do meu negócio, me complica. Então, querendo ou não, me sinto limitado. E aí entra a questão, aquilo que você se sente, a forma como você se sente, a forma como você se vê, é a forma como as coisas de fato vão ser. Então, enquanto eu me vejo como pessoa limitada, eu vou ser uma pessoa limitada. Basicamente isso. Então, e aí, obviamente, foi passado aí para ele o protocolo de como que ele seguiria ali para resolver, basicamente, essas questões. Ok? Então, fez sentido isso daqui? Você consegue perceber algo parecido disso aqui em você? Especialmente se você tem uma situação aí de já não estar lutando mais pela sua existência, pode ser que essas sejam questões que você também enfrenta e que precisem resolver. E se você quer uma ajuda nesse sentido, toca no link aqui abaixo para você conhecer a seção de Estado de Sua Prosperidade. Ela não está disponível no momento, mas basicamente onde eu ajudo você de forma individual a identificar e a reprogramar a sua mente, inclusive com uma garantia de resultados. Você pode tocar aqui e preencher lá a sua aplicação e entrar na lista de espera para quando eu abrir novas vagas. É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.